Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Quando é que você vai ser meu amigo? Quando você fizer o que eu vos mando. O que foi que ele mandou no versículo 12? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Qual é a opção que você tem? Essa história é bem velha. A mulher chegou para o pastor e disse assim, Pastor, não consigo mais viver com meu marido. Ela disse, minha irmã, você não consegue, não consigo, aquilo é uma coisa. Eu não amo mais ele. Mas minha irmã, então se a senhora não ama como o seu marido, ame-o como o seu próximo. Porque a Bíblia diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquilo é tão ruim, pastor, que nem como próximo dá para amar. Aí o pastor foi para a terceira instância, porque a primeira instância é o amor do marido e mulher. A segunda instância é o amor do próximo. E a terceira instância é amar os vossos inimigos. Para onde nós vamos? Qual é a opção que você tem? A menininha chegou para o pai e disse assim, Pai, eu não tenho nenhum amigo na escola. Todo mundo não gosta de mim. E ele disse, não é verdade isto. Você não é amiga de ninguém na escola. Não é que todos lá são seus inimigos. É que você não é amigo de ninguém. Você é tão egoísta que só vive para você. E aquela bronca valeu a pena. Um mês depois ela disse, chegou o papai, eu já tenho seis amigos lá na escola. Ela disse, não é, são seus amigos. Você é amiga de seis. Não fica com essa história, ninguém me cumprimenta na igreja. Quem você cumprimenta? Fica aí sentado no seu lugar, como se você fosse o reizinho do universo. Sai daí, vai atrás. Agora nós não podemos fazer isso, mas nós podemos amar os nossos irmãos. Não é? Vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Assim nos tornamos seus amigos, amando uns aos outros e exibindo ao mundo o seu amor.